Eu sou o doutor André Barbosa, sou especialista em pele odontia. Aqui na Odonto Especialité, eu sou responsável pelas reabilitações orais, próteses fixas, implantes, lentes de porcelana. Nós da Odonto Especialité estamos aqui para devolver o sorriso para você. Olá, eu sou a doutora Camila, daqui do Odonto Especialité. Eu faço clínico geral, cirurgia, reabilitação. Aqui a gente tem um diferencial de anestesia sem agulha e harmonização facial também. Atendemos os convênios odontoprévibradêsquios de saúde. Olá, eu sou a doutora Natália, sou aqui da Odonto Especialité. Nós estamos localizados aqui em São Vicente, próximo à linha do PLT. O nosso estacionamento é livre. Eu faço a parte de ortodontia relacionado a aparelhos. O que a gente mais está usando hoje em dia é o Isaline, que são os aparelhos estéticos, que têm o maior conforto, uma maior previsibilidade e facilidade na higienização e facilita também na alimentação. Legenda Adriana Zanotto